E aí, pera, pera, galerinha, você quer ter uma renda extra aí usando apenas o seu celular, ter no internet ou um computador, ainda mais no conforto da sua casa? Tá pronto? Então vem que eu vou te explicar. Tá, mas como isso é possível? Com a Binomo, galera. Aí você me pergunta, Binomo? A Binomo, galera, é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde no gráfico você vai observar se tende a subir ou a descer, galera, é isso mesmo. Mas lembrando, galerinha, que tem um risco aí de ter uma perda de capital. Mas não se preocupa, tá bom? Porque a Binomo é muito simples de se usar e fácil também. Transações e outra, galera, o saque pode demorar em alguns minutinhos ou até mesmo 3 dias na sua conta aí do banco ou também na sua carteira digital Paypal. E para mostrar, galera, como funciona de verdade, irei fazer uma demonstração aqui na minha conta real. Vamos lá? Vamos lá, galera, vamos analisar esse gráfico. Coloquei 40 reais e eu acho que eu vou lucrar aí mais ou menos uns 32,80. Ó, tá subindo. Como eu falei, vai subir. Vamos lá. O negócio já tá subindo aqui o gráfico e... Vamos ver só mais um pouquinho. Falei, lucrei 32,80, galera. Tá vendo? A Binomo é simples e fácil de usar. Então, galera, se você não sabe como usar a plataforma e não quer investir o seu dinheiro assim sem consciência, a Binomo, ela tem a solução para você. Pensou até em você, tá vendo? Clica agora na descrição desse vídeo, onde tem um link, onde você vai fazer o seu cadastro e vai aí adquirir uma conta demo que vai ter 4 mil reais aí para você treinar com dinheiro fictício. E mais uma coisinha, galera. Se você usar o cupom que está aparecendo aqui na tela para vocês, você tem a chance aí de duplicar todos os seus depósitos. Por exemplo, o mínimo é 40. Você depositou 40, você terá 80. Se você depositar 100, terá 200. É isso mesmo. Então, aproveite. Então, eu sou um binomista. E você? Minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do casal Chupa Cabra. Uhul! Minha gente, se você não é inscrito neste canal, você caiu aqui agora de paraquedas. Caiu. Se inscreve, se inscreve, que aqui tem vídeo todo dia, 10, 11 e meio dia para você não perder nada, nada, nada. Ativa o sininho, porque assim que a gente posta vídeo já chega aí para você e assim você não perde nenhum, porque todos são maravilhosos. Eu sou suspeita, porque assim, as trollagens que eu faço com Chupa Cabra, vocês não vão encontrar esse lugar, vocês vão encontrar aqui, menino. São trollagens exclusivas. E hoje o vídeo é Vou irritar ele até ele explodir de raiva. Explodir, minha gente, aqui onde a gente mora é como se fosse assim, tipo, tá pistola, tá com muita raiva, muito irritado, não tá gostando. E é isso que eu vou fazer. Acho que ele já tá tomando banho. Ele tá ali no quarto. E eu tô aqui na sala, esperando ele, a gente vai assistir filme. A gente sempre assiste filme à noite, então vai ser bem de boa. Eu tô falando normal aqui, porque de lá não dá pra ouvir, porque a porta do banheiro lá de dentro do quarto tá fechada, então é de boa. E eu vou inventar umas coisas aí, até ele pegar a mesmo. Enquanto isso, eu vou cortar umas abóboras ali, porque amanhã eu tô com vontade de comer abóbora cozida com leite. Me digam aí se vocês gostam de abóbora, comenta aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, coloca aí o nome abóbora nos comentários, que eu quero ver se você não tá pulando, 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 vai pro final, viu? Tô de olho em vocês. E é isso, minha gente, então vamos pro vídeo. Bota o filme, irmão. Tô botando, tem calma. Ainda assisti que filme. Pai, eu tô tentando ver um aqui no ar, sabe? Quero botar esse aqui, Skate Room 2. Seis são máxima. É filme de quê? Seis o quê? Eles têm que escapar, lembra não do primeiro que a gente assistia? Não lembro não. Lembra assim, do primeiro que a gente assistia? O primeiro que a gente assistia, porque eles tentam escapar dentro de uma sala, massa da poxa. Você é cega dos olhos, ou sou eu dos olhos? Não lembro, não. Não era uma série ali, não? Não, não. Não é um filme, né? Tá bagulho. Mas você lembra que a gente assistia um filme assim, velho? Que pegou fogo e que caía. É aquele que pegou fogo e caiu. É aquele que pegou fogo e depois eles estavam em outra sala. É, é, é. Isso, que cada um ia assim no negócio, aí que caiu, é massa da poxa. É o mesmo. É o mesmo, é? É, mas só que esse é o dois. É os mesmos atores, né? Não sei. Dizem que tem dois atores, né, que sobreviveu, né? Aí, é isso aí. Aquilo, a menina... É, mas os outros morreram. Os outros morreram. Eita, só tem um menino, né? Por que? Só tem um menino. Eu pensei que os outros tinham sobrevivido também. Não, só foi só o mesmo. Eita, é o legendado. Eita, é no praxanã. Praxanã. Viu que é um feio. Bota o outro filme, praxanã. Legendado, assim, praxanã. É, o homem nem é bonito também. E você só assiste a gente, se o homem for bonita? Hã? E você só assiste a alguma coisa, se o homem for bonita? Não, mas é porque esse é muito feio, esse. Não tem nada a ver. Bota o outro, daquele jeito que eu gosto, dos filmes. Você sabe como é. De desenho, velho. É, é. Filho de desenho besta. Mas você gosta? Não, não gosto. Não, não dá algum. Mas você escreve o besta de desenho no seu. E você vai botar o... Ali, ai. Rock Dog. Olha lá embaixo. Esse aqui? Sim. Rock Dog, uma estrela renasce. Vamos botar filme velho de criança, velho. Não, bote não. Bote não. Escolha aí o filme. Não, você botou agora que você assiste o filme de criança. Não, não quero mais, não. Não quero mais. Você assiste agora o seu filme de criança. Quero ver, saber. Vai, bote outro, vai. Peraí. Olha, tem gente mandando mensagem pra mim lá. Quem é? Não sei. Tá desesperado. Isso aqui, isso aqui. Ninguém sai vivo. Eita, amor. É de terror, é? Terror. Você vê ele é uma agenda do filme? De terror. Sim, eu quero saber. Eu quero ver o filme. Não quero ler ele ainda. Vai começar de terror, né? É. Agora, se você me fizer susto, você vai ver. Você toma uma relacada. Não, susto não. Hum. Eu me engano. Você é engraçado. Agora, nesse filme vai assim, eu não gosto porque ele não tem um chume. Negócio. Não, quer me dar. Hum? É o que? O, 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 o alenco. Que alenco? O alenco. De, de que alenco, de que? Um mar bruxa, umas coisas assim. Não tem homem. Bonito, homem assim. Você tá com frescoragem, você, né? É? Você tá com frescoragem, né? Que frescoragem? Nada, nenhuma. Eu gosto não, não. Frescoragem, não. Aí, ô, bonita. O Davi, ô, bonita. Olha, ô, bonitão, maguelã. Não, aí não, bonito. Olha lá, ô, bonitão, lá, lá. Tá, bonitão. Cadê a glória bonitona também? Não tem ela, né? Eita, isso aí. Eita, as pernas. As pernas da borboleta ali. Eu vou tirar o filme. Eu vou tirar o filme. Ah, perna da borboleta. Eu pensei que não tinha, não. Eu vou fazer sustar você quando você for dormir. Você dorme na sala. Olha, morena. Ah, bora aí. Ah, oxe, você fala... Você tá apanhado. Eu não posso falar? Oxe. Agora aí. A minha diferença, senhor. O que é isso? A sombração. A sombração. Tô mordendo uns lábios. Olha, olha. Porra, no lado. Desculpa, desanulho. É. Agora esse homem aí, passou na fila da beleza há um quantas vezes. Oi, Antônio, pesadil. Não pare, eu vou fazer melhor isso. Não me faça medo não. Você vai ver. Eu fico raro de você. Eu tenho culpa só, uma bonita. tem um cara invisível, me diga se eu tenho culpa, tem um cara invisível ali, olha, pare de me beliscar, eu não vou fazer susto não, pare de me beliscar, me salte, eu não vou fazer susto não, saia, oxe, é invisível que rapaz, é o homem ali, as pernas do homem ali, você tá vendo perna nenhuma, você tá com uma garçom com a minha cara, olha lá, as pernas dele, eu não tenho perna nenhuma, o cara tá invisível, parece que tá molhado, alguma coisa do tipo, olha lá, eita, a morte ali foi, eita, pegou, oi tá com medo eu tô com medo vai, vai amor ai, poxa mas é pra sua, se eu tentar, eu não vou, não vou aceitar, eu não vou ter abóbora Ele botou um militerro, não tem quase nada pra eu colocar Ele tá lindo, ele tá lindo Eu passo tempo nos coisas dos outros? Eu passo tempo nos coisas dos outros? Eu passo tempo de novo A mãe, a gente vai pra academia? A mãe, ela lascou com aquele chocinho rosa Vá 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 Pra que vocês acham que vau? Falei normal, vá Você quer que eu diga o que? Esvui Vem Vige Ai, ai Ainda bem que a gente vai amanhã botar aquele shortinho Que eles vão malhando, né? Pra vir no fim de semana Alguém, né? Hã? Por que você tá todo estranho, tá falando nada com nada, você não fala essas coisas? O fim de semana tá vindo pra gente aproveitar Sim, tem o que a ver com o shortinho e academia e eu me treinando, o que que tem a ver, cara? O fim de semana Porque eu, é, é Os meninos treinando na academia Tem o que? Ficou olhando pra você Olha pra mim Eu acho que é te achando forte Os homens, os homens Que professora mal falada Da desgrama, eles a sua Os homens pra mim Me achando forte Fortura, eu sou o tamanho da poxa Eu sou bambam Agora cada um Mostra, você ainda é legal Agora o menino da academia é tudo hoje? Você já puxou atenção? Você prestou atenção também que a menina também é bonita E é? É, a menina também é bonita Você não tem medo não? Vai apanhar não? Da menina, tu não Eu vou puxar seu cabelo Com o qual? Da minha mão? Você puxa minha mão Do que eu quiser Vamos ficar bota naquelas regatas De mim não ser proibido na academia Não é? Mas eu vou botar aquela regra Você senhora, hein? Gente, viu? Gente, eu não tô fazendo nada Mas eu tô doida Eu lembro até os da cor Também lembra? Eu lembro Branca Você vai dormir aqui hoje no sofá É, você vai dormir no sofá Por que você tá gravando aí? Você tá gravando aí? Você tá gravando sim Deixa eu ver Deixa eu ver o celular Não tô não Deixa eu ver O tio celular tá gravando aí Você tá gravando Tá vendo que você tá gravando aí? Ladrona Você tá gravando mesmo? Por que você tava toda estranha Falando besteira Você já tá E você fica me irritando Como sempre Tá, você não me irrita também? Mas menino Tô nem aí Fala a verdade Gente, não dá pra irritar ele não Ele fica me estressando Me estressa Tô estressada já aqui Você sabia que minha cor favorita é azul? Eu ia dizer porque é azul Meu pai é pé Eu ia dizer E eu tô de azul, oi Então, minha cor favorita é a minha E aí, então me dá um cheiro Um cheiro Cheiro de Débora Ai, meu dedo Eu tô brincando Nariz de presa Nariz de bruxa Minha gente, olha O vídeo foi esse Dente pô Tripa seca Dente pô Tripa seca Ei, namorado Se eu falar sério Nesse monte do Everest Tá aqui, sobe É, você fica mangando Quando eu falo Que eu vou fazer rinoplastia Ah, você vai deixar de ser natural Mas, né Se você fizer Mas, a menininha você acha lindo Rinoplastia, que menina foi pra ouvir? Não Não acha não Minha gente, o vídeo foi esse Já tô estressada Já botei uma DR aqui com chupa cabra Hoje ele vai dormir na sala Não quero nem saber Poxa, sai daí Não é dormir na sala E é isso, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tentei irritar ele, né Mas eu que saí irritada Então, esse vídeo não conta É, não conta esse vídeo Sinceramente E é isso Deixa aí seu like pelo menos Pra eu me desestressar Porque, sinceramente O negócio aqui Deu bom não Deu bom não Oi Deu bom não? É Oi Vai torar a língua E comenta aqui embaixo O que vocês querem ver aqui no canal E me digam aí Alguma coisa que eu consiga fazer com ele Que ele não me estresse Porque tá difícil, viu E é isso Até o próximo vídeo E tchau Até tchau, povo Pelo menos Tchau, galera Eu gostei azul Porque me lembro das meninas Ai Me lembro de quem? De quem? De quem?